Deixa eu te pedir um favor, deita o celular pra mim. Agora, você não pede, você manda. Ô meu Deus, peraí, esse trem. Esse trem? Deixa eu já resolver tudo. Tava bloqueado. Aí, ó, bem melhor. Agora você tá inteira na tela. Teira bem grande, isso aí. Oi, Mara, muito obrigada por aceitar esse convite. Enfim, conseguimos, eu tô tentando esse bate-papo com você há muito tempo, agora deu certo, muito obrigada. Ah, obrigada pelo convite. Você viu, né, eu sou difícil. Mas o importante é que deu certo. Deu certo, você é difícil, você é dessas, você é super querida. Eu é valorizado. Exatamente, agora a gente fica ainda mais feliz por ter você aqui. Ah, obrigada pelo convite. Mara, você é muito querida da torcida, pela torcida, muito, uma pessoa muito descontraída, que tá sempre brincando, sempre sorrindo, e ao mesmo tempo vive uma vida offline, né? O que mais se fala é que você não tem rede social, mesmo atualmente, um tempo onde todo mundo se expõe muito. Por que essa opção, Mara? Olha, eu vivo dentro da minha bolha, da minha caixinha. E eu, eu sou feliz assim. Então não tem porquê eu mudar, não tem porquê eu fazer umas redes sociais, só porque as pessoas querem, né? Eu estou feliz, eu me sinto bem assim. Então não tem porquê eu fazer. E assim, cara, eu já falei várias vezes e eu continuo repetindo, falando sobre isso. Eu não boto o dinheiro pra pagar o processo das pessoas, porque o que eu vejo é tudo muito errado, é tudo muito ilusório. As pessoas, realmente, elas não mostram quem ela é e eu não quero participar disso. Então, é, eu acho que meus seguidores, que eu tenho a honra de falar, eu tenho meus seguidores. Minha família, meu namorado, então é isso. Então eu não acho que eu não preciso, não que eu não precise de mais, mas se eu sou feliz assim, não tem porquê eu mudar, né? Só porque as pessoas querem. É o suficiente, né? É o suficiente, eu estou bem na minha bolha, eu sou feliz assim, tá tudo certo. Cada um é sua. É, você não dá nem uma olhadinha através do celular de alguém, vê o que que estão falando, o que alguém postou, como é que é? Nada? Gente, olha só que incrível. Eu sou, eu não sou fofoqueira, né? Eu apenas, eu escuto falar da pessoa por ela. Então, assim, as vezes que tá acontecendo um bafafá na internet, as minhas amigas começam a mandar. E manda foto, e manda o que tá acontecendo, e manda áudio, e a gente começa a fazer um podcast no WhatsApp. Mara, por que tá acontecendo isso e aquilo? Então eu falo, gente, não é porque eu não tenho redes sociais, que eu não tô sabendo do que tá acontecendo. Eu tô sabendo de tudo, porque minhas amigas, que nem a gente não fofoca, a gente realmente, a gente ora pelas pessoas. A gente fala das pessoas pra ajudar. É isso. Mas eu vejo os amigos de tudo, de tudo, de tudo. As meninas ficam assim, como é que você sabe disso, Mara? Eu falo, ei, 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 quem tem amigas tem tudo, fique em paz, que eu vou te falar. Olha só, não tem rede social, mas é uma pessoa bem informada, tem que estar bem informada. Isso, é justo, é justo. Então as minhas amigas sempre me contam alguma coisinha. Eu falo assim, ela não conta muita coisa ruim, não. É só quando a gente quer muito saber da vida de alguém, alguma coisinha, aí a gente, né, as pessoas vêm até mim e me falam. Mas é por elas, viu, gente? Não é fofoca. É isso, é isso. As informações chegam, você tá bem informada e aí se interessa. Isso, e tá tudo bem. Mara, você falou em amigas te contarem coisas, né? Te passarem informações, vamos falar assim. Você tem muitas amigas no vôlei? Quem são, assim, as pessoas mais queridas que você fez no esporte? Tenho muita amiga, não. Quem tem muitas amigas, não tem é nada, viu? Isso é mentira, é golpe, não existe. Eu tenho pouquíssimas, eu acho que numa mão vou ter que tirar alguns dedos, né? Eu tenho algumas, assim, que eu levo pra vida. Tem a Carol Leite, tem a Paula Bogo, tem a minha amiga Migretia Malu, tem a Sussur, né, do Praia. Então, assim, são pessoas que realmente eu bato no peito e falo assim, cara, são minhas amigas. Mas o resto é só colega de trabalho, assim, não é falsidade, mas assim, pra falar que eu confio. Olha, gente, dê o M aqui, vamos me ajudar. Eu acho que são essas que eu confio mais e conheço há muitos anos. Eu acho que não tem como você fazer uma amizade em um ano, em dois, em meses. Isso é golpe, isso é treta, então eu sou aberta a todo mundo, mas eu tenho meu grupinho ali bem fechadinho e tá tudo bem. Quem tem muito, não tem nada, isso é mentira. É, você e a Malu faziam uma dupla engraçadíssima no Minas, né, vocês? Tá cantando terror, tá cantando terror. Você sabe o que que é, assim, ó, terror? Era o que a gente fazia, eu acho que ninguém aguentava. Tinha dia que eu não me aguentava dentro do meu corpo, falava, gente, tá demais, vou dar uma segurada. Mas eu não consigo, é mais forte. E ela é sensacional, sensacional. Ela é como se a gente fosse gêmea, só que ela é um pouquinho piorada do que eu. Tudo que eu sou, ela é muito mais. Eu falei, meu Deus, eu encontrei aqui uma alma gêmea, eu falo pra ela, você é um pouquinho mais clara, mas você não é da mesma mãe, do mesmo pai? É muito parecido, vocês têm muito o mesmo jeito, assim, né? É a mesma vibe. É incrível. E é desse primeiro dia que a gente falou, oi, tudo bem? E a gente já começou isso, portanto, que as pessoas perguntaram, nossa, quantos anos você tem de amizade? Eu falei, gente, no caso mesmo, foi esse ano. Foi tudo rápido. É, foi bem rapidinho. Agora, essa é a parte, é, dá pra ver. Essa é a parte ruim do vôlei, ter que afastar. A cada temporada, normalmente, vocês têm novas companheiras de clube, né? E ela, por exemplo, agora, vocês estão afastadas. Vocês se falam sempre, pelo menos o WhatsApp você usa bastante, né? Gente, olha, eu não gosto de mentira. Na verdade, eu sou uma pessoa assim, ó. Eu sou aquela pessoa que você vai mandar mensagem, eu vou demorar ali uns três dias pra te responder. Ah, não. Eu quero morrer. Então, assim, e assim, sabe o que é muito bizarro? É porque eu vejo a mensagem da pessoa, aí eu falo assim, eu vou ler rapidinho, tomar uma água e já respondo. Nisso? Nunca mais. Já se for um mês. Mas as minhas amigas mesmo, elas já não ligam mais pra isso. Eu já falo assim, eu escrevo urgente. Falou urgente, a gente liga. Chamada, divide e resolve. Mas eu, mesmo as meninas estando distantes, a gente não sou daquela amizade que é aquela coisa grudenta de ficar falando todo dia, de ficar, ai, como é que você tá? Não, 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 não. Gente, sua vida não mudou de um dia pro outro. Não precisa todo dia ficar perguntando como é que tá, não, tá? Espera um pouco que dá pra acontecer umas coisas. Então, a gente é muito assim, mas quando a gente se fala, a gente bota o papo em dia. E a amizade não é só estar perto ali e estar em cima. Você sabe quem é seus guerreiros de fé, então tá tudo bem. Na hora que a gente precisa, a gente vai lá e se fala. Mas não tem esse tempo ceboso de toda hora ficar ali em cima, não. E eu não curto e nós somos iguais. Todas. Então, a gente respeita o momento de cada um. E na hora que der alguma treta, a gente vai lá, se reúne e resolve. Olha só, esse ano temos novidades, além da mudança de time. Me temos, estou aqui falando com uma capitã. Hum, você viu? Ah, exatamente. Respeita, respeita, porque essa pessoa é uma capitã. Como que você recebeu essa tarja? Como que tá... Eu já recebi informações que na Copa São Paulo você foi, assim, exemplar. Puxou o time o tempo todo. E veio um título muito legal, muito importante pra vocês. Como que tá sendo pra você atuar aí no dia a dia do que antes? Olha, é uma coisa nova pra mim, né? Eu nunca passei por isso, né? De ser capitã. E no primeiro momento eu fiquei meio assim, poxa, vou ser capitã. Você tem uma responsabilidade a mais. Mas, cara, eu sou do tipo daquela pessoa que o novo pra mim é muito bem-vindo, né? Eu jamais, eu diria não, alguma experiência, porque eu prefiro passar pela experiência. Talvez não gostar ou gostar. Mas o importante é você tá de peito aberto e receber aquilo e tentar fazer o seu melhor. Então foi isso que eu pus na minha cabeça. Cara, eu vou fazer o meu melhor. O meu melhor é esse? Hoje o que eu posso fazer? Então eu estou disposta, estou aberta pra ajudar as meninas, pra botar fogo no parquinho, pra pôr pra cima, se for pra dar um chamadão, dar um chamadão. Assim, eu não tenho o negócio de todas. Eu fui muito bem recebida pelas meninas em questão a isso. Então eu tô tranquila. Só tem que me dar uma segurada pra não ficar tomando cartão. Porque geralmente no jogo eu sou um pouco estourada. Mas eu estou trabalhando isso, fazendo mental pra ficar mais... Tá tudo bem, tá tudo certo. É, mas você tá curtindo esse início de temporada. A gente tá no início, né? Aham, tô curtindo bastante e as meninas estão me ajudando também. Mas você precisou mudar alguma coisa da sua postura? Isso? Então de repente pra não falar tanto com o árbitro, né? Porque aí agora é a sua função, você tem que reclamar mesmo. Mas reclamar como? Ah, isso aí é a minha especialidade, né? Então eu acho que a minha postura, eu sou muito profissional. As pessoas, geralmente elas... Eu brinco muito, eu rio muito, mas eu sou extremamente profissional. Aonde eu fui, eu sempre dei meu melhor, sempre dei meu máximo. Então eu acho que em questão disso, eu... Se eu cheguei até aqui, até onde eu estou hoje na minha vida, Eu não, eu não... Eu com certeza eu mudei quem eu sou, mas mudei pra melhor. Então se eu cheguei nessa posição hoje, é porque a minha postura, Do jeito que eu me comporto, que fez a diferença, né? Então eu acho que só tirando essa questão mesmo de ideia, De às vezes me exceder demais em questão de cobrança com ato, alguma coisa assim, Eu acho que essa questão eu vou ter que dar uma seguradinha. Mas eu acho que o resto não. Eu acho que vou continuar sendo quem eu sou. Até mesmo que o dia que eu não puder ser quem eu sou, Pra mim não faz sentido estar em algum time ou estar em alguma posição. Então é isso. Você falou em... Cheguei até aqui, né? Até onde eu cheguei. Onde você chegou, Mara? Da onde você saiu e onde você chegou graças ao vôlei? Menino, saí lá de Ravena, né? Saí de lá de Ravena, quer dizer, saí de Sabinópolis, da cidade que eu nasci. Fui pra Ravena, assim, a gente... Sempre muito humilde, né? Nunca passei fome, nem... Assim, mas nunca tive nada farto. A minha mãe sempre trabalhou muito, né? A gente sempre foi muito... A gente sempre teve o mínimo ali, mas graças a Deus minha mãe nunca deixou faltar nada. Mas a gente era muito, muito pobre, né? Então, nunca pensava em jogar vôlei, nunca pensava em nada. Pra mim, o meu futuro era. É aquela linha que a gente tem. Eu ia estudar, ia sair da escola, depois ia arrumar um emprego qualquer que daria pra eu trabalhar, sei lá, ter filho e casar. Então eu acho que não que isso esteja errado, mas Deus tinha uma proposta diferente pra mim. E, poxa, sair lá da dificuldade, acordando quatro e meia da manhã, voltando meia-noite, durante anos, não tendo tênis, treinando muito. Então, tipo assim, cara, a minha história é bem difícil, bem complicada. E eu falo em chegar hoje em questão que, poxa, hoje eu consigo ajudar a minha família, hoje eu tenho minha casa, hoje eu sou estruturada. Então eu falo, chegar hoje aqui pra mim, que eu falo nessa fase da vida com 31, quando eu tô velha, chegando nessa fase, eu estou bem, estou feliz, estou tranquila, minha família está bem, eu consigo ajudar. Isso pra mim é uma vitória, né? Pra quem talvez não poderia fazer isso pela sua família, que pra mim é o mais importante, que tudo que eu faço é pra minha família, pra ajudar meus irmãos, pra ajudar minha mãe. Então isso pra mim é uma vitória. Por isso que eu falo chegar até aqui, nem falo, mas isso tudo graças ao vôlei, né? Talvez eu não possa ter títulos monstruosos, mas eu falo hoje em questão de poder fazer isso tudo que durante muitos anos eu quis fazer pela minha família. Então isso pra mim é minha vitória hoje. Que lindo! Ficou séria, assim, ficou até emocionada. Eu fiquei aqui. Nossa, minha família é tudo. É lógico, é tudo. E assim, contar essa história, eu imagino que te dê muito orgulho, né, Mara? Assim, tudo que você viveu. Uhum. É, eu fico muito feliz, assim, olhando pra trás. Olha só, meu olho encheu aqui, meu olho está até cheio de água. É, lógico. Cara, olhando pra trás, eu vejo assim, às vezes eu ficava pensando, ficava falando assim, cara, será que isso tudo vale a pena? Será que, poxa, não dormir, não dormir, andar tanto na estrada de terra, pegar ônibus tão cedo, cara, não ter dinheiro pra comprar uma bala. Muito sacrifício, né? Não treinar quase de chinelo. E assim, não foram, gente, não foram dois, três, quatro anos. Foi durante muitos anos, passando muita dificuldade, vendo minha família sofrer muito. Eu ficava pensando, não é possível, isso vale a pena. Eu sempre começava com Deus e falava, Deus, se eu não abrir uma porta pra mim, eu vou ficar só nessa portinha. Você vai ter que ir. Você não faz nada pela metade. Você vai ter que ampliar aqui, porque eu estou fazendo minha parte. Se eu estou fazendo minha parte, com certeza o senhor vai fazer a sua. E é isso que ele fez. Mas eu me questionava muito. Mas sempre questionando, eu não parava. Eu me questionava, eu falava, Deus, é impossível, mas eu nunca parei. E eu nunca vou parar. A não ser que Deus fale assim, ah, minha filha, você já chegou até aí, então tá tudo certo. Essa é a sua história. Mas eu nunca parei. Mesmo assim, debaixo de chuva, sol, choro, raiva, eu ia. Eu sempre pensava, vou fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele. E foi o que ele fez, porque ele é maravilhoso o tempo todo. E hoje eu estou aí. Ai, feliz, realizada, bem-sucedida, né? E assim, acho que de tudo isso que a gente falou, você ter... Eu engajei aqui, viu? Você vê, eu estou segurando só porque eu passei um rímel aqui. Ah, tá, 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 gata. Há pouco tempo, eu lembro que, acho que você já estava em Bauru, você passou por algum problema com a sua mãe, eu acho, que não sei se foi de saúde, que as meninas falaram que ainda assim, eu, ah, foi na pandemia, não foi? Quando a gente fez aquele outro programa lá que você participou. Olha, na verdade, foi no Minas. Foi no Minas? Foi no Minas. Essa situação é, a minha mãe sofreu um acidente de carro e nisso ela sofreu um acidente de carro. Eu lembro que eu estava na seleção. Eu estava na seleção, e assim que eu cheguei no Brasil, eu sempre ligo para a minha família, né? O que eu tenho que eu não gasto nas redes sociais, eu estou ligando. Eu ligo para a mãe todo dia, para os meus irmãos todo dia, para a sobrinha todo dia, e fico conversando. Foi aqui no Viva Voz, vou fazer faxina, vou fazer qualquer coisa. E eu estava desesperada, né? Eu já cheguei, ligando, falei para o meu irmão, cadê a minha mãe, não sei o quê. Aí fiquei sabendo da notícia, que ela tinha sofrido um acidente de carro, e nisso ela já foi para o hospital e ficou três meses em coma, assim, uma parte desses três meses em coma, e o caso dela, ela ia ficar preta plédica, né? Aí meu mundinho fez assim, virou de cabeça para baixo, né? Aí foi uma guerra, porque eu saía do treino, eu treinava no Minas de manhã, saía do treino e ia direto para o hospital, no horário de visita, do horário de visita eu já emendava o treino da tarde, treinava à tarde e voltava à noite, que geralmente, até nisso Deus foi meio perfeitinho, que deu certo, eu treinava e já ia direto para o hospital. E fiquei nessa pegada meses, né? Mamãe ficou três meses em coma, depois passou para mais uma cirurgia, mas aí meu mundo caiu, né? Imagina, o meu trabalho, tudo que eu faço é para minha mãe, para dar uma ilha para ela. Aí eu fiquei pensando, cara, que sentido faz? Eu pensei, cara, eu não aguento mais, eu não consigo levar vôlei, isso que eu estou passando. E eu sou a mais nova em casa, mas eu sempre fui a estrutura da família, né? Mara é muito forte, Mara não chora, Mara é inambalável. Então, tipo assim, eu tive que adotar uma postura muito firme para passar por isso, para não me interferir em quadra, né? E assim, eu tive que me superar muito. Eu chegava em casa, eu chorava, mas não chorava no treino, eu sempre levava a minha alegria. Chegava no hospital, eu não chorava. Então, eu ficava muito, eu tentava ser muito firme em questão a isso, para ajudar a minha mãe. Aí, como minha mãe também, ela é a pessoa que eu mais admiro no mundo, de verdade, isso não é na boca para fora, é a minha mãe. Cara, minha mãe é muito forte, ela é incrível, inacreditável. Mesmo ela tendo esse quadro de ficar tetaplégica, hoje ela tem alguns movimentos, hoje ela mexe, anda um pouquinho. Então, tipo assim, quem quase morreu hoje, conseguir fazer algumas coisas e ela ainda está em processo de recuperação, é uma vitória. Ela é exemplo para mim, ela levanta todo dia, quer fazer físio e quer tentar fazer algumas coisas, eu falo assim, parabéns, a senhora para mim é um super herói. Mas tive que passar por isso. Passo hoje, eu falo num passo, mas assim, hoje é mais fácil para a gente, a gente vive melhor com essa situação, mas ela é um espelho, um incentivo, ela é uma mulher monstra e eu, mãe, parabéns, a senhora é acima da média. Inspiração, inspiração total. Você está sempre com ela? Sempre não, né? Eu estou aqui. Não consegue, né? É, não consigo, mas assim que dá, eu já dou uma fugidinha, já vou para casa, esse fim de semana já vou para casa ver ela, aí chego lá, tormito ela também, deixa ela parada e levanta e joga para um lado, joga para o outro. Mãe, vamos fazer uma coisa, vamos fazer outra coisa, ela adora. Minha mãe também é muito engraçada, ela é muito divertida, então a gente, mesmo por toda essa situação que ela passou, ela é maravilhosa. Mas você acha que essa sua alegria foi fundamental para você conseguir passar por isso? Alegria e fé, né? Porque eu acho que, pelo que eu estou percebendo, é uma fé muito forte também em Deus, e isso foi fundamental, Mara? Cara, foi fundamental, porque assim, eu sou um tipo de pessoa, eu, eu, é Deus, Deus me fez assim, eu, mesmo quando, quando eu passo por alguma situação, uma situação muito chata, muito ruim, cara, eu, eu, eu acho que eu tenho a escolha, ou eu vou chorar e vou me trancar e vou ficar lá morrendo, ou eu vou dar risada e vou passar por aquilo. Eu fico zoando, cara, mesmo quando acontece uma coisa muito ruim, eu prefiro sorrir. Eu vou brincar com aquela situação, mas não que ela não seja séria, mas é só a minha opção, é só o que eu, o que eu quero fazer. Eu não quero chorar, eu não quero ficar para baixo, eu quero passar por aquilo, eu prefiro passar por aquilo sorrindo e depois contar lá na frente tudo o que eu passei. Eu acho que às vezes eu choro até depois que passa todo, todo o perigo, mas na hora, eu, Deus me dá muita força, então eu consigo ficar tranquila, consigo ficar calma, mas sofrendo. eu sou daquela que vou estar sangrando, mas vou estar com meus dentinhos para fora. E você, além de se ajudar com isso, você leva alegria para as pessoas, isso é muito nítido. Eu lembro que as meninas comentavam isso na época, que mesmo você passando por uma situação difícil, você estava sorrindo, você estava brincando, estava levando alegria no treino, isso eu acho que é importante para você e você, sem querer, ainda ajuda quem está em volta de você. isso é realmente um dom, assim, Deus te deu isso aí mesmo, para você ajudar todo mundo que está em volta de você. Mara, pode ter certeza. Olha, eu não sei, cara, eu vejo uma pessoa triste, eu fico desesperada, eu estou andando na rua, eu fico olhando, eu fico pensando, nossa, essa pessoa está triste, eu fico pensando, vou lá conversar com ela. Já pensou? Eu não consigo, a pessoa fica triste, eu sou muito sensível a isso, a ver as pessoas muito tristes, ou muito quietas, aí eu vou lá, começo a conversar. às vezes eu não vou com a intenção de fazer gracinha, começo a conversar, aí eu já começo a ficar muito espalhafatosa, e é naturalmente, mas eu não consigo ver, assim, a tristeza das pessoas me dói demais. E eu, assim, aí eu vou lá, converso, aí às vezes eu faço uma brincadeira, a pessoa me dá um sorriso, eu falo, pronto, é isso, é o suficiente, então está tudo certo. É, realmente é uma qualidade muito bonita, assim, que você tem, muito bonita. É, você acha que essa força toda, que você, isso é seu também, ajuda no vôlei, no dia a dia, no esporte? O que é difícil também, é doloroso, tem derrota que se sofre demais, e títulos que, né, às vezes escapam, te ajuda no dia a dia? eu acho que assim, me ajuda depois, porque assim, a questão de perder título, perder jogo, aí eu fico muito mal, aí eu fico zoada, aí tipo assim, o jogo é à noite, eu não durmo, vamos supor, o jogo é às oito da noite, perdemos, perdemos feio, não sei o quê. cara, eu só vou dormir sete, oito horas da manhã, no outro dia, esse tempo, eu tiro assim, quando eu fico muito triste, eu me permito, eu fico triste, fico na minha ali, fico, né, emorongadinha, mas também não me arrasto, isso pode durar um tempo, eu não, eu não, eu não, eu não levo isso, porque eu tenho que seguir, né, eu acho que eu tenho essa, essa noite, eu posso ficar triste, posso dormir, ficar pensando, cara, mas no outro dia já tem treino, no outro dia já vai ter outro jogo, então assim, a chavinha, ela tem que ser virada, porque senão eu vou viver de passado, o jogo que eu perdi, cara, já não tem o que fazer, se eu joguei mal, já não tem o que fazer, eu já sofri por aquilo, eu acho que é o suficiente, acho que não precisa a gente ficar, é, todo dia, colocar uma pedrinha aqui, e tentar levar, não, tem uma pedra aqui, eu vou tirar, porque eu tenho que seguir, o esporte é isso, você tem, você tem que seguir adiante, você não tem escolha, então isso é muito bom, eu sofro, mas sofro com um período curto, depois eu, eu viro e sigo, então eu não sei se eu fiz a pergunta certa, se essa sua força te ajuda no dia a dia, no esporte, ou se o esporte te deu esse ensinamento, que você levou para a vida também, né, que é isso, o que passou, passou. o esporte me ensinou, o esporte me ensinou, cara, eu acho que todo mundo um dia, tem que ter a experiência, os pais, tem que ter a experiência, de colocar o filho no esporte, gente, mesmo assim, poxa, meu filho não vai ser profissional, cara, ah, eu quero jogar vôlei, tem um metro e dez, não interessa, não é só para você se formar, para você virar um atleta de alto nível, é para o aprendizado, é para o ensinamento, que o seu filho vai ter, isso vai ser para a vida, eu vejo várias pessoas falando isso, ah, é, meu filho quer jogar vôlei, mas não tem altura, gente, não é só isso, você não sabe as coisas que ele vai aprender, isso é para a vida, isso é para a vida, você vive duas vidas em uma, isso é muito bom, e uma coopera para, assim, é um equilíbrio, isso é muito bom, então, os pais têm que fazer isso, eu acho que a metade da pessoa que eu sou, é, é, é o esporte, eu acho que mais da metade, só para não ficar feio, eu vou falar metade, mas, tudo é esporte, tudo é o esporte que me deu, eu não seria, eu não seria, uma pessoa tão forte, tão alegre, eu não teria conquistado as coisas que eu conquistei, se não fosse esporte, eu acho que seria impossível, entendeu? Teve uma experiência mais marcante, que você já viveu dentro do vôlei? Ah, eu não vou falar um dia, porque, cada, cada dia acontece coisas diferentes, cada jogo, eu acho que eu vou falar uma, uma coisa que foi muito importante na minha vida, assim, uma experiência muito legal, eu acho que foi participar da seleção brasileira, eu acho que, é difícil estar lá dentro, é complicado estar lá dentro, você tem que ter muita resiliência, você tem que ter muita paciência, e foi um dos lugares que eu mais aprendi na minha vida, tanto de alegria, tanto de tristeza, eu acho que essa passagem que eu tive, foi muito, muito, muito importante para mim, esses, esses anos que eu tive lá dentro, não tem como falar uma coisa específica, porque, cara, é muita mesmo, é um caminhão de coisa que a gente vive, agora eu não consigo lembrar de nenhuma, mas eu acho que a seleção foi uma coisa que, foi bacana para mim, experiência diferente. Você acompanha os jogos da seleção? Assiste? Claro, eu fico igual doida, filmando as meninas, falando, mandando o áudio, ó meu Deus, corneta também? Corneta. Olha, corneta, mas só para a chegada, para não ficar feio, aí para ninguém saber, mas assim, como eu já estive lá dentro, eu sei o quanto é difícil, não é uma cornetagem para o mal, às vezes é só uma brincadeirinha ou outra, mas eu acompanho, porque realmente eu sei o quanto é difícil, as meninas estão de parabéns, fizeram muito lindo, cara, me fizeram aqui ficar suando, meu bigode suando, passando mal, mas acompanho todo mundo, torço para cada uma, que Marão vai estar aqui, torcendo. É, as pessoas não têm noção, eu também, quando leio comentários assim, rede social, né, não tem jeito, tá? Tá vendo? Eu já ia lá falar, né? Tá vendo? Quando eu vejo também, esses comentários assim, é, chega a ser injusto, né, Mara? Porque ninguém sabe assim, tudo que se passa ali dentro, por isso eu tento, tanto aqui assim, nesse projeto. dói demais, gente, dói demais, eu tento mostrar assim, um lado do que não se vê assim, né, porque é muito difícil estar lá dentro, é muita dedicação, vocês abrem mão de muita coisa, né, não atleta de um modo geral, assim, mesmo no clube, né, que fica distante de família e tudo, mas ali ainda tem um nível de cobrança, de treinamento e de pressão psicológica e tudo, é muito difícil, então é muito legal. Depois que você vai pra uma seleção brasileira, você vira tipo um ninja, assim, porque você, você fica inabalável, porque você passa por tantas coisas, sua mente, ela é mexida de tantas formas, que assim, você vira um Thanos mental, e você fica muito forte, porque você passa por muitas coisas, você escuta muitas coisas, você, mas assim, você fica pensando, até hoje, às vezes, quando as meninas falam, alguém falou isso, eu falo aquilo, eu fico pensando, cara, as pessoas não tem noção nenhuma, elas vão pra ver um jogo de vôlei, é pra elas, é um espetáculo, pra gente não, pra gente é a nossa vida inteira que você tá deixando. parece que é aquela uma hora e meia, né? É sobrinho, é namorado, é tudo que você deixa, às vezes até a questão de comer, você quer comer uma coisa, você não vai comer porque você engorda, sabe, é tudo, você tá, você tá vendo um espetáculo, mas a gente tá deixando tudo, tudo pra trás, não é um jogo que você joga mal, que você é a pior pessoa do mundo. Cara, eu trabalho muito, e trabalho durante muitos anos, então, gente, não faça isso, vocês não têm noção. É só vocês terem noção, tipo assim, você vai trabalhar todo dia, imagina se eu chegasse lá e falasse que o seu trabalho, sabe, o que você falaria? Se bote no lugar das pessoas, não façam isso, isso é horrível, horrível, e Deus vai cobrar. Só tem certeza disso. Olha, posso falar que a melhor coisa é você estar fora da rede social mesmo, viu, porque você ia ficar triste lendo coisas que a gente lê, que eu... E ia responder tudo também, ia responder tudo, ia responder todo mundo, não faça isso. Ia fazer igual tribunal. Ia fazer igual tribunal. Ia fazer igual tribunal. Ia fazer igual tribunal. É, eu tô imaginando, eu acho realmente, a conclusão desse fato é que não combina com você. É melhor não ficar aqui escossegado na minha bolha e tá... É sobre isso e tá tudo bem. É sobre isso. Agora, torcedores, fãs que te admiram, podem falar com você depois do jogo? Isso é bem recebido? A sua rede social é pessoal? É exatamente isso, gente. Depois do jogo eu tô lá, com meus dentão pra fora, eu posso estar cansado, com dor na coluna, com o pé quebrado. Eu sempre vou dar atenção às pessoas, eu sempre vou abraçar, vou beijar, vou conversar. Então, assim, eu não sei como, mas as pessoas acham que eu tenho cara de brava. Algumas pessoas não chegam até a mim por medo, ah, a Mara é muito brava. Gente, pode chegar, pode abraçar. Pra dar do recado. Pode ficar tranquila, pode vir, que aqui, meu filho, se quiser um abraço, um beijo, uma palavra, um conforto, eu tô aqui pra isso. Não tenha vergonha, eu sou super tranquila. Então, aproveite, gente, não tenha vergonha. Pode vir. Rede social, pessoal, pessoal. Assim, só cuidado pra quando for criticar, se for muito pesada a crítica, eu vou ter que te responder. Não é porque eu tô uma lá da cara. Então, assim, se quiser criticar, seja um pouco mais, assim, calmo, tranquilo, e que seja uma crítica construtiva. Se não, meu filho, não vai ficar bom. é o famoso quem fala o que quer ovo e o que não quer. Então... É sobre isso. Mara, pra gente encerrar, você tá feliz no Pinheiros? O que você espera dessa temporada aí no Novo Clube? Aqui, ó, isso aqui já disse. Eu tô muito feliz, eu tô muito contente, né, eu acho que o Pinheiros é um time que tem uma tradição muito grande, é uma estrutura, eu estou chocada com a estrutura, eu já vi jogar, mas nunca tinha, jogar contra, mas eu nunca joguei aqui, né, a primeira vez. Então, já é raro ter alguma jogadora que nunca passou pelo Pinheiros, então, eu tô muito feliz, eu tô muito contente, eu fui muito bem recebida. Gente, eu não sei porquê, parece que eu tô em casa, sério, parece que as crianças estão brincando no campinho, são meus sobrinhos, tipo assim, eu tô muito em casa, muito feliz. Então, assim, eu espero que essa temporada seja maravilhosa, que a gente consiga conquistar nossas metas, que tudo dê certo, e eu tô muito, muito, muito feliz. Tô perto do mozão, e isso é importante, tô aqui perto do boy, já ajuda, e muito, muito bom. E olha, deixa eu só falar uma coisinha, gente, que todo mundo fica me perguntando, tá? Eu namoro o pai da Câmara Mesquita, o Renato, isso é uma coisa que ninguém sabe, todo mundo fica me perguntando. É o Renato, sim, pai da Camila, a gente já, aí, já estão três anos juntos, Renato, já pode pedir pra casar, né, excelente. levar que tem um apelo aqui, né, as pessoas ajudem. Mais um recado. Mais um recado. Mais um recado do boy, jogando o vó, não precisa de mais o que na vida, de mais nada. Pois é, pois é. Família tá bem, todo mundo bem, com saúde. agora eu falei pra encerrar, mas você me despertou aí, mais uma coisa. Você falou no boy, falou que tá perto, é, lógico. Falou no boy, tá perto do boy, é, casamento, e já falou várias vezes nos seus sobrinhos. Tem uma expectativa aí, por ser mãe? Ai, meu Deus, eu acho que por enquanto não. O que que sabe? Primeiro, ó, primeiro, vamos lá, tem que ser um negócio, né, com o tijolinho. Primeiro, tá lá, né, Renato, devagar, não sei o que acontece. Não, a partir de agora já era, ele vai ter que ir. Não é noção, a gente gosta de quem tem noção. Primeiro, caso, depois os meninos. Se eu tiver, tem que ser só um, né, um menino. Um só pra bala, porque já tem muito sobrinho, aí taca com o sobrinho e brinca, não fica sozinho, né, mas pra frente, pra frente, eu vou ser mamãe. Mas você se enxerga, você se enxerga, então, nesse papel, né, você quer? Estou amadurecendo a ideia. Vou casar primeiro. Essa mãe vai ser muito divertida, ou vai virar, mudar totalmente em ser uma mãe severa, vai mudar de personalidade, eu tô esperando pra saber. Eu acho que eu vou ser uma mãe legal, acho que eu vou ser uma mãe tranquila, divertida. Mara, eu não sei nem como te agradecer, bom, primeiro por aceitar, segundo, eu sei que é a sua quebra, hoje é a sua folga, que você tá aqui, perdeu a sua folga pra conversar com a gente. Perdi nada, minha filha, eu vou dormir já já, pôr até de pijama, eu vou pensar pra descinto. E dormir. Mas mais do que isso, mais do que aceitar o convite, mais do que conversar com a gente, eu quero te agradecer pela lição, assim, que você deixou, foram palavras lindas, assim, que te deixaram séria por um momento, calma, concentrada, pra falar da sua família, pra falar da sua mãe, e da sua vida, da sua trajetória, que realmente deixou um ensinamento aqui pra gente, eu tenho certeza que todo mundo que assiste isso vai pensar como eu, e muito obrigada por isso tudo, me emocionou, me deixou feliz, rindo, foi muito bom, muito obrigada. eu que agradeço, sempre que puder, pode me chamar que eu venho, tá? Ah, que bom. É só o tempo de acordar e tacar um reboco na cara, umas quatro camadas aqui, que a gente aparece. Fica linda, pronta pra aparecer. Obrigada mesmo, viu? Sucesso aí na temporada. Eu que agradeço, obrigada. Beijo. Tchau. 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 Tchau.